Minha comade é humilde, minha comade é simples. Ela não vai se incomodar se ela ficar sem festa. Não, gente, olha só. Eu não tenho como, tá? Fazer festa pra ela. Mas alguém vai ter que fazer. Eu, então, nem pensar. Também não. Ei, gente, que bonita! Quer dizer... Ei, gente! Não precisa me falar nada, porque eu já li tudo do roteiro. Agora vocês esqueceram o aniversário da Dona Jô. Essa atriz maravilhosa que tá lá na coxia, Catarina Vidala. Uma salva de palmas. Você, Cidilone, você nem gosta dela. Aí lembrou do aniversário da minha mãe. Não lembrei, porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu lembrava. Eu gosto muito da Dona Jô. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é como se fosse mamãe pra mim. Caça a boca! Chora que não der sua lágrima! Fingida! Credo, Tete. Posso lhe chamar de Tete, Tete. Eu era ruim na temporada passada, mas agora eu melhorei. Eu sou uma pessoa muito melhor. Eu sou uma pessoa da vida. Eu sou uma pessoa que tô aqui pra ajudar. Uma pessoa que vou fazer uma festa pra minha nova mamusca. Mamusca o quê, garota? Minha mamusca? Mas assim, eu aceito que você faça festa, tá? Pode fazer. Até porque eu tô ocupada e se você não fizer, ela vai ficar sem. É, eu tô ocupado também. Ocupada é a beça. A gente tá cheio de coisa pra fazer. Não, então eu vou fazer, mas aí vocês me dão a grana. Não, vocês não querem que eu tire do meu bolso, né? Eu vou organizar ainda, vou ter que tirar do meu bolso. Ah, tá, tá, tá. Então aqui, ó. Deixa eu ver. Não consigo nem abrir. Vou pegar aqui. Vou dar o dinheiro da minha mãe, porque é festa dela. Eu acho justo. Isso aqui é dela? É, peraí, gente. Me dá de cara. Que isso? É festa dela, não vai pagar. Gente, então olha aqui, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos fechar. Tá? Ninguém pode dar parabéns pra ela. Vamos continuar com a farsa. Fechado, beleza?